No final da última temporada, Teddy, John Glover, mostrou a sua visão de o final quando fez a explodir ogivas nucleares na paisagem texana. Na nova temporada serão os sobreviventes quem terão que decidir como será, o princípio, e terão de o fazer num mundo sem luz nem esperança, onde o ar é tão letal como os caminhantes que enfrentam. Os sobreviventes irão descobrir quem são realmente e de que são feitos. Alguns estarão à altura, outros encontrarão um novo propósito e outros irão redefinir-se, ainda que seja em detrimento daqueles que antes consideravam sua família. A segunda temporada de The Walking Dead, World Beyond, põe fim à história épica de Iris, Royal, Hope, Mansour, Elton, Cantu e Silas compistam quatro amigos que atravessaram o país numa missão que transformou tudo o que conheciam de si próprios e do mundo. Agora, enquanto enfrentam a misteriosa república cívica militar e lutam pelo controle dos seus próprios destinos, os seus objetivos e vínculos serão alterados, perderão e recuperarão a inocência, também no dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.